Passou o dia, passou a noite, tô apaixonado Corraçando ele só, sem você do lado Essa vez tudo é real, nada de fantasia Saber que eu te amo, amo noite e dia Passou o dia, passou a noite, tô apaixonado Coração no peito, sofre sem você do lado Essa vez tudo é real, nada de fantasia Saber que eu te amo, amo noite e dia Passou o dia, passou a noite, tô apaixonado Coração no peito, sofre sem você do lado Essa vez tudo é real, nada de fantasia Saber que eu te amo, amo noite e dia